Oi e aí pessoal tudo bem gente hoje eu venho trazer um vídeo aqui para vocês é falar um pouco a respeito dos códigos de teste da Samsung você sabia que todo celular tem seus códigos de teste os códigos que a gente é muitas pessoas tem um celular mas não sabe que existe né para teste né o primeiro código de teste pessoal que a gente vai tá falando tô aqui com celular da Samsung certo primeiro código de teste que a gente vai tá falando é para você descobrir o código do e-mail do seu celular certo o código do e-mail pessoal você vai abrir seu celular na tela na teclado e vai digitar acerisco jogo da velha 06 jogo da velha e vai para o código de e-mail do celular certo aqui você pode estar verificando ele se você for comprar um celular usado você pode estar verificando ele se ele tem queixa de roubo se ele é um produto furtado e se esse e-mail realmente existe certo se não é clonado de outro aparelho certo esse é meu primeiro teste o segundo teste pessoal é para você você ver vários testes num só menu certo do aparelho qual é esse teste você vai digitar acerisco jogo da velha 0 acerisco jogo da velha que já vai direcionar você para essa tela aqui certo essa tela aqui pessoal você vai verificar essa tela aqui esse menu aqui você vai verificar as cores a vibração do celular vai verificar as câmeras o toque screen do celular o sensor e outras coisas mais certo um exemplo essas cores daqui de cima pessoal essas três partes aqui de cima significa red significa vermelho né quando te leva para essa tela é para verificar se o celular tem algum pingo assim alguma falha nessa cor nessas cores certo se não tem é sinal que o teu a tua tela trabalhando bem certo ela tá boa ainda certo voltando aqui vem para a parte do verde também da mesma forma se tem alguma marca pessoal aqui na tela foi pelo fato de eu ter dado uma várias queda já nesse aparelho certo também está perfeito não tem nenhuma falha porque se tivesse alguma falha teria algum pingozinho branco aqui tipo um led queimado vamos dizer assim mas é um micro ledzinho certo e se o terceiro pessoal o azul também perfeito também certo não tem nenhum problema ok saindo daqui pessoal da dois toques que ele sai você vem para a parte da do vibra do celular certo que é essa parte do meio certo olha só ele está vibrando aqui e significa que quando o celular tiver no silencioso ou até mesmo tocando ele vai funcionar normal certo outra parte é muito interessante a câmera não vou ligar a câmera pessoal porque a câmera não não é boa desse celular pois ele está com faltando essa parte assim aqui na lateral então ele não é boa essa câmera certo outra parte interessante é o sensor essa daqui é muito interessante pessoal olha só se você a sua tela que já foi trocada ou esse celular é uma réplica ele não vai fazer essa parte aqui ó certo você passando o dedo aqui em cima desses dois pingozinho aqui ó ele vai mudar a cor para verde certo isso significa pessoal que a tela ainda é original e significa que teu celular não não é uma réplica certo você pode passar o dedo aqui que esse daqui pessoal que vai funcionar para quando você ligar digitar e vim é com o celular perto do ouvido ele vai tipo é bloquear o celular certo para não ter ouvido mexendo tipo assim clicando em alguma técnica certo isso aqui é o sensor do celular também certo certo para isso dando dois toques aqui e voltando a gente vai para a a parte pessoal pessoal do toque screen celular do outro né uma das partes mais importantes porque porque se você ver se você trocar a tela ainda vai funcionar assim para você fazer esse teste aqui esse daqui certo mas se você trocar a tela de uma forma errada o profissional for trocar e não souber trocar ele não vai completar porque porque esse teste é para você fazer isso na lateral certo ó completar na lateral toda e fazer esse x isso significa que a tela do celular o toque screen do celular está bom certo ó vamos ver aqui se eu tenho alguma dificuldade puxando aqui olha só se a tela não tiver boa pessoal infelizmente o celular vai parar nessa tela vai ficar travado nessa tela certo aí aí é só você desligar que ele volta o normal né pronto o toque screen tá legal certo e tem outras também funções aqui que a gente vai descobrir junto que essa daqui eu não sei certo olha só essa daqui fechou a tela certo se eu der dois toques vamos ver aqui o que vai fazer olha só fechou legal o celular certo vou desbloquear aqui certo isso aqui voltou para toda a tela é que ele bloqueou o celular certo tem esse daqui também pessoal ó o que está aqui talvez seja para o áudio né vou colocar aqui de novo ó saiu total aqui certo e tem esses outros aqui chove black black é preto para ver a tela também né eu acredito pessoal que juntando a cor cor vermelha verde azul e black eu acredito só que forma milhões de cores certo milhões de cores no aparelho essas quatro cores estão estando bom no aparelho né os testes vai vai dar toda essa essa esse brilho na tua tela certo então pessoal isso aqui é um teste para você fazer quando você for comprar algum aparelho usado né para você não levar prejuízo e também para você consultar o código de e-mail lá naquele primeiro código para que você não venha tá comprando um celular de procedência duvidosa certo então essa daqui é minha dica de hoje para você espero que tenha te ajudado tirar alguma dúvida certo e se você gostou do vídeo se inscreva no canal se não gostou também se inscreva também que é muito importante pra gente e principal pessoal é de seu like aí comente nosso vídeo ok valeu e e